eu fui olhar outras pessoas também é tudo diferente eu só sei, Negades que jogar hoje em dia o cara tem que focar no jogo só se jogar vale, não consegue zerar nada como aconteceu comigo, que eu estou com vários para zerar no Switch, vários para zerar no Xbox One, no PS4 mas Joel aí está só no Baldur's Gate eu estava no Zelda estava no Zelda, direto mas aí depois finalizei o Zelda aí estreou lançou o Baldur's Gate 3 aí o cara está só nele felicidade surpresa com esse teu vocal tu joga o emulador do PC o emulador do PC o PC do Baldur's Gate a Nintendo não faz bem o jogo e ainda ela é agendada ainda ela é agendada ainda ainda ela é agendada português total sempre ser português estamos ao vivo vamos começar hoje o nosso cabine game é o que lute pelo meu dinheiro é isso mesmo há muito tempo em um futuro distante a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em si mais quatro cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados e juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a cabine do tempo salve salve cabineiros estamos começando mais um cabine game dessa vez de Batman Arkham né a série Arkham e escolher junto com vocês o melhor game eu sou Samuel Ragnos e o meu game favorito né Gades eu vou revelar durante a live olha aí estou aqui com o meu co-host se apresente garotinho fala aí galera eu sou Joel Suki e os caras tiveram a pachorra das outras empresas de dizer como é que vocês lançam um jogo perfeito com Baldur's Gate 3 ora todo mundo lançando um jogo bugado aí a empresa do Horizon dizendo como é que essa empresa lançou um jogo perfeito e a Ubisoft dizendo que antecipou em uma semana o lançamento do novo Assassin's Game faz essa merda aí caralho maluco faz essa porra aí é foda estamos também aqui com o nosso apoiador se apresente garotinho tá aí galera estou aqui de volta com vocês nosso apoiador mais sortudo né João Samuel vão achar que a gente está tendo um caso porque a gente joga eu vivo ganhando os prêmios pronto e tá pegando não galera só quero dizer só quero dizer que tudo foi na aleatoriedade o Matheus sorteou uma caneca lá do drop e aí sai o nome aí na aleatoriedade galera aleatoriedade o Jorge eu não tenho problema não porque eu moro em João Pessoa ele mora em Fortaleza olha aí o Jorge o nosso apoiador também já chegou aqui no chat já deu uma boa noite no chat agora aí ó eu ganhei o caneta Edgar ganhei o caneca do Matheus agora falta só buscar o caneca do Samuca é garotinho eu tinha que ganhar na camisa do caminho o Edgar o bicho é sortudo pensa no caba sortudo pois é o Edgar jogou a maioria dos jogos aí ele vai dar uma pergunta dá pra chegar também o Bruno do setor 2814 mas vocês sabem o Bruno é papai o filho dele o Matheus tá com um aninho então vamos o Bruno pediu pra esperar que já realienta ele já tá entrando aqui olha ó falei no cabo apareceu o grande Bruno direto do setor 2814 o Bruno que praticamente patinou quase todos os jogos da franquia Arkham vamos descobrir já já quais foram os games aí se apresente garotinho por favor fale do seu projeto pra galera que não conhece apesar de eu for repropaganda toda semana dele bom e aí galera beleza cheguei atrasado aí mas estamos pra falar um pouquinho sobre o Batman dos jogos aí massa eita aí eu tô lá no setor 2814 quem quiser aparecer lá tá aí o nome aqui embaixo né apesar que tem muito número aí caso o pessoal esqueça então se quiser fala lá da toda semana faça um vídeo lá da DC sempre pega algum tema inédito e tenta destrinchar pra você então vai tá o link aí embaixo aí né tá feliz Bruno com as escolhas aí do James Armas eita James Guns tá indo bem ele tá indo bem ele tá indo bem ele tá bom tá bom acho que tá bom porque o pessoal acho que o pessoal tem que ver o cara ainda tá viúvo né os caras tão viúvo do Snyder ainda oi Matheus Silva aqui também tá no chat aí chegou no chat aí grande Matheus vai ficar acompanhando a gente no chat porque ele não manja muito de games novos chegou também o Josué Oliveira boa noite aí garotinho belezinha e aí negado o que acontece a gente vai passar pelos 5 games da série Arkham 3 deles foram feitos pela Rockstead 2 não esses 2 não a gente vai comentar também aqui e aí a gente vai linkar junto com vocês qual merece a medalha zona de ouro de melhor game da série Arkham e qual o melhor game da série Arkham na nossa opinião é claro né mas antes de começar né vamos dar uma olhadinha aqui e falar rapidinho dos nossos parceiros grande Joel Suck não esquece de seguir o Joel Suck tem live quase todo dia lá na Twitch arroba Joel Suck também arroba joguei na locadora do Joel tem também um embananados PDC lá do nosso amigo Leandro segue lá videoteca do Nando que eu vou participar essa semana vamos fazer uma live lá na videoteca do Nando quinta-feira a gente vai falar dos 3 filmes do Nando do Batman vamos elencar também o melhor todo mundo já sabe qual o melhor mas a gente vai fazer eita todo mundo já sabe e também e o Nerd Ruivo também né vídeo também toda semana segue lá e é claro o Brunozão do Setor 2814 do Universo DC segue todos eles para fortalecer a comunidade Samuel já que você é tão bom no Nolan simula a morte da Thale vai em 3, 2, 1 as mais fáceis é tipo é tipo a galera do Chaves ficando triste não você se lembra daquele episódio de Friends que Van Damme participou esse homem está morrendo de novo esse homem está morrendo de novo esse homem morreu pronto acabou lembra desse episódio esse eu não lembro não lembra eu lembro eu lembro lembrando que essa última segunda-feira o Matheus fez o sorteio lá do Dropcast o grande Adgaê ganhou a canecazinha do Dropcast e o do Cabin é no final do mês aí no final do mês vai ser a caneca vamos ver se o Edgar ganha essa caneca esse baitô azalado aí o bicho sortudo da porra ave maria lembrando quando a gente bate a nossa meta de 50 apoiador Super Nintendo portátil que eu estou doido para sortear depende de vocês e é claro o bonezão da Cabin também tem para sortear e a camisa mas nesse mês vai ser a caneca então vamos lá deem um suporte lá quem não se inscreveu ainda no nosso cartaz se inscreve Samuel mas como é que é a inscrição garotinho o mínimo é 5 pilas mas aí você só concorre a um sorteio por mês a partir de 10 pilas aos dois sorteios é um no Drop e um no Cabin então se der 10 pilas vai ser ótimo porque ajuda eu e o Matheus e é sorteado nos dois se não só 5 pilas por mês você já concorre aos sorteios do Cabin então tem essa força lá se cadastra eu deixei o link aí no nosso chat para você já se cadastrar e se tornar um apoiador do Cabin e a gente continuar sorteando e bater nossa meta zona de 50 para sortear Super Nintendo portátil então vamos começar nossa pautinha de hoje lembrando que o Batman ele teve vários games antes da série Arkham a série Arkham foi que revolucionou que trouxe um jogo especificamente para o personagem ele trouxe dinâmicas voltadas para a história do jogo o jogo não se baseia em uma história filme ou uma história de um quadrinho específico não é uma história inédita que foi feita no primeiro jogo da série que é o Arkham Asylum eu coloquei aí galera os quatro primeiros jogos para vocês votarem o favorito e o finalista vai para a final com o jogo de 2015 mas tu não vai contar quem é o Batman não ninguém conhece quem é esse personagem é o Batmanzão pois é porque o Batman o jogo ele já teve vários ele teve na era do Dintendinho com o jogo do Batman a revanche do Coringa teve aquele lá do Batman baseado no filme pensou no Comodoro 64 pois é ele teve muitos games mas assim tem um do PS2 muito massa o Batman Begins eu achei massa Batman Begins é verdade Batman Begins mas eles eram o que eles eram jogos ou se baseavam de filmes ou de um padrão que já existia e a série Arca não eles resolveram criar uma cor do zero uma história do zero como a galera tem a mania de dizer uma lore do zero então tem o Batman o Batman desse universo é diferente do Batman do quadrinho e é diferente do Batman do filme é um Batman próprio ele tem o próprio universo nos games é um multiverso e aí quem ficou responsável por criar todo esse universo foi a Rocksteady a Rocksteady ela criou todo esse esse estilo do novo Batman assim como essa gameplay que se popularizou o Edgar está até me falando que essa gameplay não foi o Batman que criou o jogo do Batman não foi quem criou diga o jogo vamos começar do primórdio do PS1 esse estilo de luta 3D começou no Fighting Force começou no Fighting Force pois é o Fighting Force ele não tinha esse esquema o Fighting Force eu me lembro o Edgar que ele não tinha esse esquema de você ter o contra-ataque o Batman ele tem um triângulo que é o contra-ataque que ele contra-ataca aqui e o quadrado no quadrado o Xbox só que é o seguinte aí veio o jogo aí o jogo que começou a dar o contra-ataque foi o assino ninguém fala isso mas foi ele que começou foi não o Assassin's Creed copiou o Batman foi assim eu falo porque eu falo Edgar porque eu joguei todos o Assassin's Creed o primeiro é de 2007 quando o Batman de 2009 foi lançado foi lançado também um jogo que fez muito sucesso em 2009 galera que ganhou até o Game of the Year que foi o Uncharted 2 a partir do Uncharted 3 o Uncharted copiou o estilo de luta do Batman o estilo Copacu e isso foi copiado por vários jogos não foi só o Homem-Aranha depois não depois teve também a própria série de modo o Terra-Média que copiou teve o Mad Max também que copiou aí só depois que chegou o novo jogo do Aranha lá em 2018 que copiou também esses de luta então a gameplay Shadow of Modo também não acho é o Shadow of Modo é o Terra-Média que eu tava falando que é o Shadow of Modo quanto 1 quanto 2 que é o Shadow of Modo e tem o Shadow of War isso que é os dois que saíram eu fiz um podcast na época sobre justamente o Batman o Arkanzai e na época eu tinha pesquisado um pouco das inspirações até o chefe de programação do jogo que é o Paul Dane ele queria fazer um Batman parecido com o Guitar Hero ia ser um jogo que no momento das lutas ia virar 2D ia virar 2D e os botões aparecendo pra você fazer a sequência era essa ideia antes de 2007 e ainda bem que tiraram essa ideia imagina o Batman com a guitarra porque em 2007 ainda tava muito o hype de jogos de ritmo jogos com quick time event então poderia ter acontecido isso e que bom que não aconteceu porque isso gerou um gameplay altamente como é que se diz imersivo você realmente se sente o Batman tanto lutando como viajando no cenário com os ganchos jogando os batirang que por aí vai o jogo é bem fluido nesse sentido o primeiro game do Batman fora a ideia que eles tiveram porque tem um HQ que é Batman Arkazil mas eu não gosto dela galera eu acho muito ela é muito como é que eu posso dizer ela é mais psicológica do que de ação então ela é muito chatona e não foi baseada dela pelo contrário eles criaram uma história zona do zero só o nome que é parecido com o HQ que é Batman Arkazil mas não é a mesma história e essa história do Batman Arkazil criado especificamente para o jogo justamente fala sobre isso que o Batman fica preso dentro do Arkazil com todos os vilões dele presos lá dentro e o Coringa domina o Arkazil e faz de tudo para mostrar para o Batman que ele consegue vencer essa disputa cheia de armadilhas enfim o Batman vai enfrentar vários vilões e cada um se encaixando a um gameplay diferente principalmente o gameplay de batalha de luta além de outros como o próprio Espantale que tem um gameplay próprio dele o próprio Crocodilo que também tem um gameplay próprio dele que é tenso para caralho que é aquela parte do esgoto você tem que sair correndo em cima das tábuas zona de madeira fora todo o lance do Batman como o que a gente está vendo aí ele hackeando as portas cara é muita coisa é um jogo inacreditável ele é bem completo ele é bem completo porque assim é um jogo estilo também até um pouco dos Metroidvania que você tem que buscar e até armamento para ir e voltar para abrir coisas novas dessas partes que está passando aí ele tem um tipo um sei lá um arpão que ele coloca e fica viajando pelo teto ele bate nas duas paredes e vai viajando e é legal também porque assim além de tudo isso é um gameplay legal de jogar você realmente é gostoso é gostoso é gostoso é que nem você andar de teia com o novo jogo do Homem-Aranha você tem que fazer viagem rápido você vai andando de boa e fora que tem elemento de stealth que ele pode botar medo dos inimigos e tal essa parte é bem legal também e ele usa um recurso que eu não sei se eles pegaram eu não cheguei a pesquisar isso aí não sei se tu pesquisou eles usam um recurso que tem um filme que foi lançado antes do Batman que é o Batman The Dark Knight lembra que o Batman usa a visão dele ele consegue ver ao redor e ver todo mundo que está ao redor e isso eles adaptaram no jogo eu não sei se eles se inspiraram no filme ou foi coincidência porque os dois estavam sendo produzidos ao mesmo tempo não Samuel o filme saiu em 2008 e o jogo foi produzido em 2008 sim então a ideia boa agora é o seguinte lembra de duas coisas a parte de stealth já tinha no Batman Begin do PS2 clássico mas tem que lembrar que essa mecânica de luta foi usada no BVS né bicho quando ele salva a Marta é assim parece o game na cena naquela cena que ele invade se for ver a sequência ele empinhou da mecânica do Batman o primeiro jogo galera tudo do primeiro jogo foi replicado e ampliado nos outros jogos ele só ampliado porque o que eu acho mais vantajoso no primeiro jogo Bruno é que ele é um ambiente fechado e você não tem tanta coisa para fazer porque os outros jogos é tanta coisa para fazer chega a dar preguiça o primeiro não o primeiro tem gosto de fazer pegar os troféus do charada descobrir todas as passagens secretas o Bruno se eu não me engano tu platinou esse primeiro quais foram os que tu platinou do Batman deixa eu falar daqui a pouco eu puxo arrocha o Bruno ele pode confirmar melhor para a gente que ele conhece mais os quadrinhos da DC mas o Batman antes do Batman Begins ele tinha esse negócio dele ser o Batman Ninja ou isso foi inventado do Nolan o que eles conheciam aonde? o filho da fruta o pior até tinha uma parte de ele ser assim mas nunca foi tão bem explorado essa parte dele ser ele realmente tinha que botar o que? o medo desde o Batman 1 ele tinha que botar medo nas pessoas tanto que no jogo eles fazem muito bem que se os caras fossem espertos eles viam que ele estava ali em cima mas ele deixou um ambiente tão de medo que os caras ficam meio burros ele bota a bomba de fumaça foge então esses elementos eles fizeram muito bem mas já teve algumas coisas que eles pegaram antes mas eu acho que encaixou bem esse negócio do Ninja para o Batman tem tudo a ver com ele exatamente e é legal também que ele enfrenta caras com armas que nem realmente os quadrinhos ele leva as balas leva dano mas você pode até pensar que cada tira é de raspão que está pegando nele por isso que ele morre e detalhe no Raio X os que estão armados ficam na cor vermelha e os que estão desarmados na cor azul já para destacar para você focar logo no desarmado logo para depois o desarmado porque no primeiro não tinha tantas opções de armas depois eles botaram lá uns escudos uns tacos de beisebol os caras fizeram um bocado de tipo taser mas respondendo a pergunta das platinas que no caso comecei a jogar dois videogames que eu comprei foi por causa desses batmos porque o primeiro foi o Xbox que eu comprei porque eu tinha visto o Batman Arkham City comecei jogando ele mas não platinei na época no Xbox e depois quando eu comprei o PS4 foi justamente por conta do Batman Arkham Knight e também não tinha platinado na época vou fazer o caminho inverso só terminar os dois jogos aí platinei na ordem o Arkham Zylon o Arkham City depois e o Arkham Knight tinha sobrado o resto dos troféus aí foi nessa ordem mas não o Arkham Origin porque não tem no PS4 só o PS3 mesmo acho legal aquele correndo de costas essa corridinha que o Batman dá de costas parece o Batman do George Clooney ele correndo de costas tem o Azizkin mas é Azizkin que a gente pega depois Azizkin né Bruno tem as skins todos os baixos inclusive do Adam West deixa eu dar uma olhada aqui no chat depois a gente volta aqui pra falar sobre esse clássico o Kleber Silva chegou aí e aí garantiu o Kleber Silva na área beleza né o Kleber falou fim do mês vai dar-vos o caneca do Samu que história chegou também aqui o Arte Alexandre salve Samuca mal cheguei você já tá querendo meu dinheiro eita que é esse mercenário mercenário pague o aluguel é pague o aluguel o bicho todo do seu barriga chegou também aqui um nerd ruivo boa Samu que convidado e aí garotinho Batvex Batvex sem contar o Rogério Proje falou também sem contar que contribuiu tem direito ao grupo do Telegram isso mesmo participar do grupo do Telegram o Rogério Proje é forçou que eles criaram o universo pro jogo e não é porque não sabe que eu nunca vi um grupo tão saudável quanto esse do nosso é bem lésio é bem lésio é bem lésio é bem lésio disfarçando disfarçando olha ó o Nerd Jui falou aqui saudade de um game baseado em filme de game bom é verdade tem o Homem-Aranha olha aí olha o Homem-Aranha aí no bar é as coisas do arco a séptura do arco o Massa até foi na propaganda vai ter o filme do Bisor Azul eu jurava que esse era o escaravelho do Bisor Azul só que nunca teve uma conexão já é essa semana é quinta-feira Josué Oliveira falou jogo excelente mas senti falta de veículos e liberdade pra andar pela cidade o arco 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 é porque o primeiro galera não precisava de veículos porque o pessoal ficou reclamando no primeiro jogo no arco o arco que tinha o batmove mas você não usava ele e ficaram cobrando cobrando pra ter o batmove no próximo jogo porque já disse o batmove o arco 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 ele começou com um canto fechado era só arco ali aí depois no City ampliaram um pouquinho mais e no Knight ampliaram ainda mais eu acho que fazia falta no Arca Origins porque já era uma cidade bem maior porque no City era só um pedaço da cidade mas no Origin já era três ilhas mas assim essa é uma coisa mais do carro também não sei se vocês lembram porque o Arca Knight não foi pra geração do PS3 porque eles justificaram que só o carro já ocupava o CD inteiro do Xbox 360 aí é a taria e a capa do Batman também era outro CD só o balançar da capa os cabos mentirosos pois é é tanto negado que 2009 foi o maior sucesso ele concorreu a jogo do ano com a Charter mas quem ganhou foi uma Charter naquela época mas assim todo mundo adorou o jogo foi uma revolução inacreditável ele foi considerado praticamente o melhor jogo de super-herói de todos os tempos em 2009 ninguém conseguiu chegar aos pés dele naquela época isso se tornou uma referência como a gente falou mas também os outros jogos também não ajudaram também não porque eles não faziam jogos dedicados começou o Batman fazer jogo dedicado aí é tanto que ele ganhou uma sequência galera em 2011 ainda na geração PS3 e Xbox 360 que é o Batman Arkham City e esse jogo aí ele é bem maior que o anterior só que o Arkham City na verdade era como se fosse uma cidade prisional não é isso? era parte da cidade que eles botavam B13 lembra do Instituto XIII? B13? sim B13 Arkham City é porque eles tinham saído da prisão e tinham dominado ali o bairro né vou fazer aqui uma menção honrosa ao primeiro jogo 3D de herói lançado 10 anos bate no Arkham City Superman 64 jogaço ele é lembrado quanto ele é ruim não quanto é bom é um exemplo não ser seguido pois é o Arkham City acho que o Bruno gosta muito a gente depois vai falar qual o favorito de cada um quando ele terminar de falar dos games mas assim o Arkham City ele tem muita coisa pra fazer o Arkham City é muito grande é uma cidade enorme virou quase um jogo de mundo aberto mano dois aí é um jogo de mundo aberto a reclamação da galera é um jogo de mundo aberto fechado né fechadinho pois é fechado isso mesmo Bairro 13 só que a reclamação da galera era que o jogo era tão grande que não tinha como andar no Batmóvel porque os próprios produtores do jogo não tinham feito o Batmóvel na época e inventaram um sistema de gancho pro Batman soltar uns ganchos quase infinitos os metros do gancho que soltavam né pro Batman ficar rodando pela cidade e usava a capa pra planar assim ficava um negócio meio irrealista mas usaram isso aí pra não usar o Batmóvel nesse jogo aí né mas a galera reclamou pra caralho a galera também reclama de tudo os caras é os caras botam ah é pra ter o carro não sei aí o cara bota o carro cadê a nave não sei o que pô os caras não sabem o que quer também esse jogo galera desse jogo também tem um hobby você joga um pedacinho com um hobby nesse jogo aí aí o que acontece é mulher gata também você joga com ela também esse jogo trouxe muita coisa legal cara e ele trouxe uma coisa que o primeiro jogo não trouxe que é tentar como eu já falei criar uma história totalmente nova até o ponto de conseguir matar um personagem que ninguém tinha coragem de matar e galera spoiler pra quem nunca jogou o Arkham City o Coringa morre desde o começo do jogo tem uma dica do final lembra que tem um quadro de uma pessoa levando o corpo no começo do jogo mas o massa que na E3 2013 2014 que era o jogo do Arkham Knight o começo do trailer já mostrando o Coringa morto os caras deram spoiler total nossa nossa e naquela época homem a 10 anos não deixou de spoiler a galera saiu do filme Gladiador de 2000 dizendo que ele morreu no final uma ratinha naquela época a galera fissurada mas o massa tu falou do hobby a mulher gata é importante porque no meio do jogo você vai alternando com ela isso mesmo e o gameplay dela é muito bom porque ela literalmente gruda em várias várias paredes várias grades na verdade é mais em grade né Bruno ela fica grudando eu acho que a galera do Homem Arena deve ter se inspirado a galera do Homem Arena deve ter se inspirado um pouco na mulher gata do jeito que ela luta a agilidade dela que é bem mas o problema também é que esses bichos pegaram muito pesado porque no primeiro do Arkham o Asylum eram 100 troféus do Charada e aí foi 440 e foi pesado cabe o sofá para acabar de fazer esses bichos aí para platinar e é o negócio mais chato de pegar do Charada o 1 já era chato para caralho o dinheiro comprou o jogo original no Brasil era Piratex mas lá fora ou quem comprou o jogo original na época no PS3 o Rogério Projeto aqui galera lembra um negócio incrível também nos jogos que é as fases de investigação porque o Batman ele usa o sistema dele de investigação ele por exemplo ele rastreia a fumaça de um cigarro ele vai rastreando a fumaça que estaria naquele local ali e vai pegando ela ou então o resquício de sangue de alguém ele vai rastreando também cara é muito boa mesmo e você faz exatamente como o Batman faz nos filmes mesmo que a gente sempre acompanhou o cara pega um de cabeça para baixo aí os outros ficam cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele é massa é massa demais é doido mas na verdade essa parte detetive é uma coisa que nunca teve esse foi o primeiro a primeira mídia que trouxe o Batman detetive é verdade e é o que a galera sempre fala que quer ver esse Batman o Batman na verdade o Batman detetive já existia daquele Batman dos anos 90 de 92 ele já tinha um pouco dessa pegada de 92 não mas era Batman de comédia Batman stand-up eu estou falando da animação Batman de 92 Batman é Rafinha Bastos vai querer animated series isso animated series Bruno uma dúvida as fases a mulher gata já tinha na versão básica do Arkansas então já tinha comprado a versão com o porquê não já tinha é porque tinha uma DLC a mais depois quando eu adquiri o jogo eu já adquiri já joguei em 2012 ele já completo por isso que eu achava que a fase que era você instalava não é eu bate pra pichador também e o legal é que a maioria dos vilões tem um gameplay próprio pra enfrentar eles tu lembra que quando a gente vai enfrentar o seu frio tem que usar todo o tempo stealth tem que ficar se escondendo pra pegar ele pelas costas e tal o mais massa é esse do Mr. Freeze e não pode usar o mesmo argumento o mesmo golpe duas vezes é o mesmo golpe duas vezes é o mesmo golpe é o mesmo golpe é o mesmo golpe o tio Red falando aí é verdade porque o da mulher gata lá parece que dos 400 troféus 40 são exclusivos delas até um troféu vermelho que só podia ela podia pegar tem uma coisa assim também eu me lembro muito do Batman Arkham do Xbox 360 mesmo porque esse estilo de câmera é um clássico da época do 360 câmera de ombro que tem no jogo que é muito usado no Gears of War sim é o que acontece o Batman Arkham City fez muito sucesso em 2011 e aí a Rocksteady ela não assumiu o próximo jogo e quem assumiu foi se eu não me engano foi a Warner Games Montreal se eu não me engano uma cor assim que pegou o game então é um game que ele não é oficial da Rocksteady a Rocksteady ela trata como ovelha negra esse game aí mas ele é muito bom galera eu gosto que é o Batman Arkham Orange de 2013 Samuel eu não sei porquê porque a própria a própria Warner fez parte da co-criação do Arkham City e o Arkham City e o Arkham City na hora mas se eu fosse a empresa eu também diria que era a ovelha negra do não foi eu que fiz nesse aqui o que é que eles fizeram eles não fizeram um jogo de continuação da história é um jogo prequel ele mostra o Batman no começo da carreira dele ele usando outra armadura enfim ele o inimigo dele não é o Coringa é o Máscara Negra e tal é o Coringa é o Coringa é isso que eu ia falar porque o que saturou o pessoal foi justamente isso sempre o vilão ser o Coringa porque no final apesar do vilão final do Arkham City ser o Hugo Strange mas o Coringa tá lá direto também no jogo é justamente a história dele Doutor Estranho Doutor Estranho tá ali é o Victor Strange pelo psicólogo não é o Hugo Strange é o Hugo Strange aí ele mas o Coringa tá lá tipo ele morre e tal tem todo aquele impacto aí de novo o Warriors aí é o Máscara Negra até no final é o Coringa disfarçar de Máscara Negra é o pô aí é pitaria também né aí mas assim esse jogo ele trouxe uma inovação aqui pro Brasil porque enquanto o Arkham foi o primeiro jogo legendado esse foi o primeiro jogo dublado da série Arkham esse aí o Batman todo mundo é dublado aí eles tentam botar os mesmos atores da animação e tal é bem legal só que esse aí já é o Batman o novo dublador do Batman não é o Márcio Seixas não é o o da merda pensei que era o Márcio é o Márcio é o mesmo cara do Injust é o mesmo cara do Injust seria massa se fosse o Márcio com a DLC do dossiê com as frases do dossiê o Josué Oliveira tá o dossiê o Joel da Márcio esse dossiê do Márcio o Josué Oliveira tá falando aí os enímicos do Charada e os pesados do Bruce são irados é mesmo tu é doido é muito foda essa parte dos pesados é legal porque é do espantalho fica realmente 2D o jogo assim às vezes é outra fora os pesadelos porque tem os pesadelos do Batman ver os corpos do pai dele é doido o Batman virando a ser garoto essas coisas tudinhas aí o Rogério Projeto o favorito dele da franquia é o Origins da franquia que é isso que a gente tá vendo aí o Josué Oliveira disse que ele prefere o Arkham City por causa disso por causa do mundo aberto galera eu coloquei aí pra votação os 4 primeiros jogos aí tá o Arkham Asylum tá o Arkham City o Origins e um jogo que só saiu pra PS3 pra console ele não saiu pra console pro Xbox só saiu pra PS3 calma saiu sim que é o Blackgate saiu saiu não mas pera aí antes de entrar no Blackgate só pra perguntar uma coisa o Josué falando que é mundo aberto mas todos são mundo aberto tirando o Asylum que é contido mas o resto é mundo aberto e outra coisa o Arkham City ele ganhou o jogo do ano só pra completar ganhou? qual foi o ano dele? 2011 2011 Samuel Samuel o Art of Alexandre tá perguntando aqui e o Arkham Knights cara o Arkham Knights eu vou deixar ele pra final porque como ele é o último jogo lançado da franquia eu vou deixar ele pra final com o ganhador a gente vai deixar os melhores pra ir pra os quatro melhores os três melhores os três melhores vão com ele pra final aí a gente escolhe o melhor jogo da franquia Samuel olha só esse o Arkham saiu pra só que saiu como XBLA como um jogo ele saiu também pra Wii U saiu pra Wii U parece que o PS3 mas pra outra só XBLA só via download pois é esse Blackgate galera pouca gente jogou ele porque ele é tipo um Metroidvania do Batman ele é um jogo 2D e foi todo adaptado pra jogar em portátil ele de antemão ele saiu primeiro no PS Vita e no 3DS aí depois que saiu nos consoles mas ele era pra ser jogo de portátil só pra trazer a informação aí o jogo do ano 2011 não foi o Batman não ele tava indicado mas quem ganhou foi o Skyrim esse aqui galera é o Blackgate eu queria até ver com vocês quem foi que jogou Blackgate eu joguei todos jogou também chegou a jogar Brutu não eu não joguei não é o Metroidvania 2D faltou aqui abriu a som rosa que faltou o Arkham City Lockdown que saiu pra iOS e Android em 2011 mas eu só vou falar de console aqui é só console não vou falar de celular então tira esse daí que não é console não é portátil é não ele saiu pra console esse daí ele saiu pro PS3 saiu pro Xbox 360 e saiu pro Wii também foi Edgar o Wii U o Wii U então é console antigo pode não pode não o Wii U antigo é onde? mais não que o 360 e aliás Samuel aliás eu tava jogando acredito na minha TV aqui na sala o Origins do PS3 quebra de FPS o Xbox o do Xbox roda perfeito eu não sei porque o Xbox ele o rádio era melhor o rádio era melhor mas só que fiquei surpreso que ele roda perfeito tem quebra de FPS mas tudo depende da otimização porque cada console tem esse esquema de otimização é tanto que todo mundo fala e é verdade mesmo os games e multiplataforma pro Xbox pra os consoles do Xbox funcionam bem melhor bem melhor porque é mais bem otimismo na época do 360 era agora o Artil Calichandro aqui tá falando que com todo respeito esse Knights o Arcanite é terrível vamos chegar a gerar nele aqui mas ele tem os seus pontos bons jogo bom também o Maurício Silveira falou aqui boa noite pessoal e aí garotinho chegando aí o Artil Calichandro tá perguntando aí pergunta pro Manel o nome desse daí pra ver se ele sabe eita porra sabe sim Black Yates pra ele é outra coisa o Black Yates ele tá frescando que o Black Yates é o Portão Preto aqui do Ceará é uma casa da noite que o Manel ia muito e bem lembrado o Artil Calichandro bem lembrado mas sabe uma coisa também sabe o que eu lembrei agora também o Arkham Orange tem a melhor abertura de jogos que eu já vi na minha vida aquela luta do Batman Exterminador que vocês vão lembrar afi Maria ontem eu sofri com essa luta sofri com força sofri com força eu acho que a série Arkham ela é uma série muito boa mesmo não sendo consolidada e mesmo não sendo da Rocksteady ainda são bons são bons jogos o Black Yates é legal que soma tanto pra jogar no 3DS no PS Vita ele é um jogo bonzão galera também ele é grande esse jogo é não dá pra zerar dá pra zerar em 6 horas se tu não fazer tudo fazendo tudo acho que é umas 15 horas mas ele é 2.5D na verdade ele não é 2D ele é 2.5D porque você pode ir pra parte de trás do cenário mas é um jogão jogando também ele tem aquela quase igual a Clonoa lembra o Clonoa do PS1? sim sim e vamos agora Negados ó tava vendo aqui ó vamos agora para 2015 2015 que já é a nova geração entre aspas que é a geração PS4 e Xbox One que é quando foi lançado o Batman Arkham Knight jogão também do Batman mas que a galera reclamou justamente o que eles estavam pedindo pediram tanto o Batmove e o jogo tem tanto o Batmove que a Negada reclama porque tem muitas fases com o Batmove né Bruno? muito é você fala que forçaram forçaram usar o carro ai mas gente ai se não faz ai porque assim tem uma coisa que o pessoal fala assim não dá pra entender o Arkham City é a evolução do Arkham Knight beleza ai todo mundo gostou né evolução ai fizeram o Arkham Origins que é parecido com o Arkham City ai os caras reclamaram porque é parecido se o meu jogo era bom ai fizeram um outro bom parecido não já é ruim ai vieram o Arkham Knight que mudaram colocaram a coisa nova também é ruim ai as reclamações assim não eu achei ruim porque a versão de PC é ruim mas tu jogou onde? no PS4 então porque tu tá reclamando e outro falando não é porque a cidade não tem ninguém mas tu tem que ficar conversando com o povo na cidade é que a cidade explica né o cara botou o espantado e espantou todo mundo da cidade pois é esse Batman Arkham Knight né Bruno o Batmóvel ele tanto é um carrozão doideira como é um tanque também então tem muitas fases de combate com o Batmóvel tipo essa daí que a gente tá vendo aí você usa o Batmóvel ele se movimenta em todas as direções você tem que ir esquivando também dos carros porque o vilão do Batman que é o Arkham Knight ele tem um arsenal inacreditável de equipamentos pra tentar matar o Batman e o Batman vai enfrentando ele várias vezes nas fases e tal e além das partes de corrida do Charada que o Batman tem que cumprir o tempo e tal e fazer o Charada perde o maior tempo fazendo todo o esquema de pistas pro Batman passar com o Batmóvel mas é divertido tem muito Batmóvel mas eu não achei um eu achei um jogo esse aí já é a era Snyder da DC esse carro aí é igual o Batmóvel do Snyder mas o BVS foi lançado depois o BVS 2016 um ano depois pois é mas ele é parecido mas não é igual mas quem concebeu foi o Snyder Snyder é tão visionário mas é sério o gameplay do Batmóvel é muito bom eu gosto demais e o que tu acha eu gosto muito tanto não mas é massa aí o pessoal também reclamou porque assim não mas tem muito Batmóvel mas assim se você pega só as missões que é obrigatório não tem tanta não mas porque tem a secundária aí tem que fazer aí eu acho ah é pra porra mas aí inventa motivo pra reclamar não existe isso não se você pegar só as principais não tem tanto assim agora se eu for não vamos fazer a do charada que não é obrigatório tem outro charada que é tudo opcional aí tem isso ó galera eu vou pegar aqui os melhores da votação certo e vou revelar aqui meu favorito o meu favorito que eu acho é o Batman Ark Azale é o meu favorito é o jogo que eu gosto é o que eu não cheguei a platinar mas é o que eu mais joguei é o que eu sempre revisito eu gosto do Arkham City gosto dos outros mas o Batman Ark Azale é o meu favorito e o teu jogo qual o teu favorito da série eu é o primeiro o Ark Azale eu acho ele mais fechadinho assim mais sólido assim né até não tem tantas coisas assim pro pro cara a história é mais mais focado ele é mais focado em todos os sentidos focado e tu Edgar eu gosto do Arkham City ambos olha sabe aquela história você vai você tem quatro filhos qual o seu melhor é difícil porque é onde tal o Arkham City remeteu a era quando eu peguei o meu Xbox era Play 2 PC o primeiro eu joguei no PC o Azale e o segundo foi no console mesmo quando eu é aqui que eu tô certo e pra mim bicho é o Arkham City o Arkham Knight pode me não joguei ainda já vivi e ele vive entrando ele vive entrando em promoção ele sempre pega uns preços muito bons a PSN já deu já deu ele é verdade já baixei ele então pronto tem que só jogar só jogar o jogão mas é muito bom também agora são o El o que você falou sobre duas para as versões as versões tanto do Origins e Arkham City eles são otimizados pra você jogar também com o Gamepad porque quando você aperta o no Play 3 vocês viram outra telinha é isso? de seleção de Ramp2D essa tela ela está toda hora no Gamepad você não é obrigado a apertar a pausa não você pode olhar a tela e o Gamepad tudo lá ou seja otimizar o jogo e a Nintendo Order Games pegar os dois jogos e deixar ele perfeito e detalhe como eu falei no começo da nossa live vai sair o Arkham Trilogy pro Switch pra quem quiser jogar sair agora em outubro a trilogia da Rockstar eu quase pego um Wii U mas graças a Deus a vontade passou Joel vou dizer quando você pegue você não vai se arrepender hoje em dia não se arrepende não porque você no Wii U você tem Game Club você tem Game Club o Wii U tudo free hoje vale a pena free vou deixar o Bruno por último vou dar só uma olhadinha no chat e o Bruno fala o favorito dele o filho favorito dele seguinte o ST Saturnino ele é lá do Orion grande ST Saturnino lá do Orion Cast e aí ele viu nossa live e deu uma passada aqui salve Samuel salve pessoal e aí garotinho ele disse que esse jogo do Batman é um tesão jogar ele no Wii U o Edgar falou aí o ST Saturnino custe muito o ST Saturnino é muito é muito nintendista custe muito boa garotinho e Bruno e aí a escolha o que você acha qual o seu favorito aí o seu favorito é claro que é o Blackgate não tô brincando é assim o macho o pior é o seguinte que o o Samuel e o Joel começaram jogando justamente pelo Asylum foi o primeiro deles então você já tem uma coisa eu também também pronto perfeito só que o seguinte eu comecei foi o errado que eu fui jogar a evolução dele primeiro que é o Arkham Sea quando eu fui jogar depois o Asylum aí você vê não mas tá faltando recurso não sei o que aí você começa a ver um pouquinho mas você entende que nem jogar o Uncharted 2 e depois jogar 1 você vê que o 2 é muito mais evoluído aí por conta disso o City foi o meu preferido também já desde o início depois que eu joguei os outros ainda continuou sendo ele porque ainda tem um detalhe a mais o City é o único jogo que até o final continua bom porque eu não sei se vocês gostam eu não gosto do final do Azale do Coringa lá monstão achei muito paia é meio tosco mesmo é verdade eu também não gosto do Arkham Knight que a revelação de quem é o Arkham Knight pra quem conhece um pouquinho da história do Batman ele já diz no meio da história porque ele fica dando o flashback do Jason Todd Jason Todd nunca apareceu Jason Todd só pode ser Jason Todd mas devia ter sido Alfred imagina e o Arkham Knight e o Arkham Knight ele foi inventado pro jogo mesmo o Arkham Knight porque ele não existia nos quadrinhos né Bruno ele foi inventado pro jogo porque os quadrinhos é o Capuz Vermelho é o Capuz Vermelho aí eles trocaram o jogo e botaram o Arkham Knight no lugar do Capuz Vermelho isso é que assim também a gente não falou muito mas assim além do City tem a DLC tem a DLC que você joga com Arlequim e tudo mais e aí também tem DLC que você joga com a Batgirl e joga também depois com o Capuz Vermelho então no final do jogo o Jason Todd abandona né esse negócio do Arkham Knight e volta a ser Capuz Vermelho aí então pra ficar igual dos quadrinhos e assim e também uma coisa muito importante que no final desse jogo né se você faz o final verdadeiro lá pegando tudo mostra o Batman morrendo né também seria assim dá como morto no caso que nem o final do Lula é o final do Arkham Knight é que nem o Lula é verdade é muito bom que aí aí depois tem um detalhe porque a Rocksteady fala que o jogo lá do Esquadrão Suicida que vai sair é do mesmo universo desse Batman a gente vai falar dele já errado também ah então pronto vou falar porque é o seguinte negado eu vou encerrar agora a votação dos três primeiros vou falar pra vocês aqui o resultado seguinte eu fiquei impressionado porque pra vocês terem uma ideia 18% votou no Blackgate 27% votou no Arkham Orange e 55% votou no Arkham City ele ficou o favorito e o Arkham Knight não teve nenhum voto negado nem tu votou é porque eu não tenho acesso pra votar no Cor do Cabin não nas enquetes por isso que eu não votei olha aí aí eu vou colocar agora a nova votação Samuel uma pergunta quem tá vendo o último jogo que saiu Got Tonight tem uma coisa a ver com que é o Batman é também quiseram meio que continuar isso aí né de essa história o Batman não tem mais só os pupilos mas não não tem a ver mesmo é outro universo já falaram não é o universo da Rocksteady não por isso que eu vou botar na pauta não vingou a galera tá dizendo agora é isso né é não mas falaram isso antes eu pensei que fosse aquela história do efeito especial do Filho do Flash que o diretor falou que tá ruim quando ele tá correndo pra gente ver tudo deturpado não foi nem o Samuel desculpa mas os caras também tão de putaria também quando o negócio é ruim os caras não 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 galera não vai continuar não não é do mesmo universo não quando é bom não galera agora é agora é do mesmo universo não é cara também putaria demais porque coloquei os três aqui na final Batman Arkham Knight o Arkham Origins e o Arkham City pra galera votar enquanto isso vamos falar nossas expectativas pro novo jogo da Rocksteady que vai ser esse eu só vou falar uns 30 segundinhos de acordo também porque assim quando eu fui jogar isso aí eu finalizei de novo o City e o Knight e você jogando normal assim beleza assim você vai conseguir finalizar de bolsa só que quando eu fui pegar pra platinar e fora pegar os troféus fora terminar o jogo fazer alguns troféus específicos tem as missões que é pra fazer a missão de stealth num certo tempo e tem as missões de combate meu amigo aí você sabe você vai aprender a jogar esse Batman quando você fizer essas benditas missões porque os caras pedem pra você matar não sei quantas pessoas fazer uma série de pontos e os pontos você não pode levar nenhuma chibatada tem que ser uns combos muito doidos aí sim e fora que tem uns troféus que cada jogo tem tipo no Arkham Knight tem um troféu que é pra você fazer um combo único com todos os movimentos diferentes do Batman aí joga o batarangue aí dá o esquiva aí joga não sei o que a bomba macho é difícil o negócio aí eu acho que nesse do Arkham Knight são 15 movimentos pra fazer o Arkham Knight deve ser o mais difícil pra platinar né Bruno porque ele é o maior né ele é um pouquinho por causa desse troféu mas assim os troféus de combate eles não são tão difíceis não eu acho que do City é um pouco mais difícil muito bem ó a galera aí que chegou no chat aí antes da gente falar sobre o novo jogo aí nossas expectativas pro novo jogo da Rocksteady que tá aí próximo ano era pra sair esse ano galera e eles prorrogaram pra 2024 ó chegou aí um mate opa boa noite aí grande mate chegou também um Adrian Fernandes e aí grande Adrian e aí negado o que é que acontece enquanto a galera tá voltando aí nos três favoritos aí vamos pra descobrir qual vai ser o ganhador vamos falar nas nossas expectativas pra esse jogo que é da nova geração não vai sair mais pra PS4 né aí sai pra PS5 e eles né que é justamente o game do Esquadrão Suicida contra a Liga da Justiça a Liga da Justiça é dominada por um vilão que é o vilão Bruno tu sabe dizer da história assim é o Brignac é o Brignac mesmo né até que fui anegado usando o Brignac era pra ser o Batman não é não o vilão do vilão do jogo era pra ser o Batman aí a vantagem a cor legal é que você joga com cada personagem do Esquadrão Suicida é que a galera comentando como é que funciona o jogo e tal e aí você joga com vários personagens você joga tanto com o Tubarão Rei joga com com o Boomerang Arlequina e por aí vai o Wolverine ali parece o Wolverine o nome do jogo é Seaside Squad Kill the Justiça League e aqui o trailer que eles lançaram ele mostra o gameplay e eles vão comentando aqui é você jogando com o Boomerang então você vê que a inovação que esse jogo vai ter é justamente o gameplay que vai ser mega diferenciado pra cada tipo de integrante do Esquadrão Suicida e ele é bem rápido o gameplay que eu tava percebendo através do Arlequina parece que vai ser bem diferente vocês perceberam assim esse jogo quando foi anunciado foi só cutscene aí depois teve até naquele evento da DC uma vez fizeram anunciaram tanto ele e o Gotham Knights aí depois de muito tempo botaram outro anúncio que foi outra cutscene aí todo mundo começou a desconfiar rapaz aí saiu essa gameplay e por isso que adiaram todo mundo odiou essa gameplay parece um negócio bem genérico bem aquele Fortnite Sunset Riders ele lembra mesmo o Fortnite mesmo os pulinhos e esse lance de se movimentar muito rápido porque eles usam tipo um jetpack eles não usam um gancho essas coisas é tipo um jetpack pra se movimentar bem rápido pelo cenário mas eu acho Rocksteady eu acho muito difícil errar até agora eles não erraram vai ser o primeiro erro deles se esse jogo falhar mas até a CD Projekt já errou porque não a Rocksteady mas esse é o jogo que o Samuel vai comprar o PS5 aí você é esse né Samuel não com certeza se for ano que vem já conversou pode ser até o mesmo pode ser se bem que se o vilão eu tô esperando saia o Slim com preço melhor também eu queria que fosse o Nicolas Queijo então não vai comprar não vai ter preço bom não vai ter vai ter mas que é isso vai ter sim confia aí confia olha aí o Arthur Alexandre falou acho que vão remexer nesse jogo galera porque o povo porque o povo não gostou do estilo de tiro e aí tá meio coloridão sei lá é verdade ele tá muito fora do padrão dos outros jogos do Batman porque eles tentaram fazer um estilo totalmente novo tá frenético igual do Eternal tá frenético isso mesmo então realmente faltou um detalhe também Samuel aquela animação Batman Salta em Arca também faz parte desse universo da Rocksteady não sabia não sabia não é muito bom essa animação e é violenta pra caralho é violenta violenta e tem um detalhe esse jogo é do mesmo universo também então se tá no mesmo universo o vilão ia ser o Batman então o Batman tá morto segundo nessa animação o Tubarão Rei morreu e nessa animação o Pistoleiro é branco ele tá negro é um ligado os caras falam é loucura total é bronze fala que é o mesmo universo mas não segue o mesmo padrão né Bruno muda as coisas não fica conciliando é estranho mesmo mas realmente como o ST Saturnino falou tá meio colorido sei lá é realmente tá muito estranho é porque tá de dia é porque é estranho porque é de dia né mano porque os jogos do Batman não é de dia olha aqui chegou aqui também o grande conjunto geek o grande Jeff e aí pessoal beleza beleza pessoal beleza mas macho o estilo desse jogo aí tá parecendo o espadrão ser do James Gunn também era coloridão a Aequina cheia de putaria eu tô esperançoso galera e tu Joel o que tu acha aí tu acha que vai ser um lixo zero esperança olha a cara dela zero esperança inclusive uma coisa que me incomoda muito o legal da ideia dele é que os vilões são super heróis porque eles estão dominados Nicolás Queijo aí cadê ele uma coisa que me incomoda aí mano não só no Esquadrão Suicida não em qualquer trailer de jogo é o cara fazer o trailer com todo com musiquinha com não sei o que com o Superman acabou de matar o cara desentregou o cara a puta que pariu eu quero ver isso eu quero ver o jogo eu acho que esse jogo vai ser porque você como é que esse time vai derrotar a liga Samuel tu viu o Superman se ele quisesse tacar o raio naqueles quatro acabou o jogo só lembrando que tu achou que ia ser legal ontem também e o Vingador achou que ia ser legal é foda eu e a minha maldita esperança então só eu tô esperançando aqui tu Edgar tu tá com esperança desse jogo aí rapaz deixa eu ver como é que eu pôr o pé bicho é o seguinte enquanto eu não adquirir fico só deixa eu pegar meu irmão o dia que tá aí o que eu falei é você tá muito frenético viu aí o Vingadores aí esse é o Braniaco vai virar aranha o Nicolas olha agora o pessoal tá achando que eu leio porque tá de dia não tá dark é o próprio o Saturnino também concordou contigo deve ser isso mesmo agora se for a pegada dos Guardiões da Galáxia vamos ver né porque os Guardiões da Galáxia são um jogo excelente a galera não gostou os jogos do Guardião pelo amor de Deus esse Vingadores é uma bosta eu sei o da Silva RJ tá falando tá parecendo aquele jogo lá da Marvel lá dos Vingadores o Capitão América segurança e tu Bruno o que que tu acha tu acha que vai ser um flopzão vai ser o primeiro flop da Rocksteady acho que vai sim os dois jogos mas se Gotham Knights também eu nem comprei o Gotham Knights tô esperando que já tá 30 conto é o Gotham Knights ele só saiu também pra nova geração e foi um fracasso inacreditável tô esperando ele sair no Game Pass pra eu jogar no xCloud então não vai ser o primeiro fracasso vai ser o segundo não é da Rocksteady não o Gotham Knights não é da é da mesmo é o Warner Montreal mas o foda porque assim esse aí aí quiseram colocar assim não vamos botar pra você jogar co-op também pode até ser divertido você jogar com seus amigos isso aí mas não dá olha o Capitão Boomerang ele com teletransporte assim tipo nada a ver com o personagem botar seu outro personagem entendeu o outro lá a Arlequina voando tipo Homem-Aranha na cidade é isso e o bicho parece que dá uns tiros meio teleguiados assim sei lá não casou muito bem não aí eu falo mas tem tanto personagem legal pra botar eles fizeram pegar o hype dos filmes do Squadron Suicida pra fazer sendo que agora nem Squadron Suicida vai ter mais né vai falar não vai sair mais o jogo do Arqueiro Verde mas o Arqueiro Verde ia ser muito máximo o jogo dele assim um bocado de flash diferente podia ser tipo um Batman do Arqueiro Verde assim o Rogério Projeto tá falando aqui mano pra mim isso não é Batman como o Matheus sempre fala é outro é outro esporte vai ser outro tipo de jogo literalmente sem negar com as expectativas desse jogo aí que estão bem negativos só eu que estou positivo vamos ver o resultado e ver eu estou neutro eu estou neutro não falei nada eu estou neutro comprei isso eu quero comprar o PS5 primeiro apenas 350 reais é 330 é é se tem Saturn a gente tá rindo aqui da putaria aqui sim vamos ver aqui o resultado aqui o Archeflex a gente falou e aí que tá fazendo nome de ferro e pantera fala meu Deus da IE fala meu Deus pelo amor de Deus esse aí parcelista tá grande e aí esse aí não precisa lançar nenhum trailer vai ser merda antes do trailer sair mas assim acertaram dos Star Wars mas a Duras Penas né que é mais o jogo lá do Calceltis né que eles acertam antes de puxar a enquete aí Samuel só uma coisa também assim Homem-Aranha agora da Sony primeiro todo mundo achou massa unanimidade o do mais no horário eu não tive vontade de jogar porque parecia ser a mesma coisa apesar de ser outro personagem ter um poder de choque o dois eu tô zero empolgado porque também assim é a mesma porra o Samuel vai comprar o Play 5 por causa desse jogo vai ser a mesma merda vou não vou não se eu comprei até agora mas eu vou comprar eu vou esperar sair o Slim vai sair o Homem-Aranha e o Samuel vai botar no grupo aí galera eu comprei o Play 5 ó o Darcy vai comprar o PS5 quando sair baratinho na Shen ou na Shopee na Shen ai o Darcy tá achando tudo lascou sem negado vamos ver aqui o resultado aqui e ver quem ganhou a enquete de melhor jogo do Batman pelos cabineiros então vou encerrar a votação quem votou votou quem não votou não vota mais vou olhar agora atenção e com 11% a galera votou no Batman Arkham Knight com 11% dos votos votou empatou com Ark Origins e com 78% dos votos ganha Batman Ark de 2011 considerado pelos cabineiros o melhor game do Batman olha só eu fui conferir aqui é o favorito é o favorito o Arkham Knight o Skyrim ganhou realmente como o João falou em jogo do ano mas pra mim não ganhou no universo paralelo no meu coração quem ganhou foi o Arkham Knight do universo paralelo do Bruno olha aí deixa eu ver aqui o chat aqui que a galera tá falando aposto 10ão que o Samuca compra esse mês compra o Nando compra mas rapaz o projeto diz que vai migrar pro Siris S mas rapaz eu acho que o Sam vai lançar a campanha pra ter não sei quanto apoiadores e comprar o PS5 eita porra não se eu conseguisse mil apoiadores eu ia comprar o PS5 adiantado e comprava dois e sorteava um pra mim não porque aí tu ganha aí não tem condição não o Jota o Jota ele o Jota ele comprou o Xbox Series S aí eu falei pra falei pra ele ei mano tava pensando em comprar também o Xbox Series S aí eu disse macho não compra não tu vai se arrepender pro resto da tua vida vixe maria ó o Marcelo Augusto chegou no chat é ó o Marcelo Augusto chegou agora aqui no chat Marcelo Augusto Cavalho falou dale calabineiros atrasado mais presente o primeiro Batman Arkham City é o melhor mesmo na verdade ele é o segundo o Arkham City é o ganhador da Arkham City de 2011 como o melhor game do Batman da série A Arkham City que é a evolução do Arkham Asilo né então ganhou também o Arkham Asilo é o Arkham Asilo ganhou de tabela meu favorito meu favorito foi bem negado então fechamos mais um Cabine Gamer quero agradecer a todo mundo que participou já percebeu quando eu participo é uma hora é o meu sonho que são castes de uma hora uma hora e meia meu sonho é esse já acabou cabine pocket cabine pocket cabine pocket meu sonho meu sonho é esse é porque hoje deu certo o Matheus dormir cedo senão ele chega quase nove horas ele chega no final do cast ainda bem que o Matheus dormiu cedo hoje só o filé sim né galera agradeço a todo mundo que participou aí no chat o grande Marcelo Augusto o Rogério Projeto tá dentro do começo o Art of Alexandre da Silva e J o ST Saturninho o que mais o Conjunto Geek chegou aqui rapidinho o Aydran Fernandes o Mat galera valeu demais aí o Maurício Silveira o Josué Oliveira o grande Nerd Ruivo valeu demais galera eu sei que essa pautazinha de games não tem tanta gente porque a galera não é muito fissurada em games assim a galera do Cabine eu vejo que a galera é mais fissurada em cinema mas mesmo assim ainda fica legal e você ainda participa muito e ajuda demais aí olha aí o José Oliveira frescando aqui mais rápido que o The Flash eita porra e o Art of Alexandre falando Samuca manda um abraço aí pra turma do Blackgate é do Portão Preto já fui do Portão Preto mas eu penso mesmo o pessoal não gostando de videogame os caras assistissem as cutscenes assim as coisas e você acha massa porque a história é muito boa se tivesse essa animação Marcelo Augusto tá aí no chat é mesmo Marcelo Augusto tá aí no chat é Marcelo Augusto Cavalho isso mesmo ele canta aquela completamente apaixonado o da Silva RJ tá perguntando aqui qual o próximo filminho da Twitch garotinho essa semana a partir de amanhã é Manoel os nossos apoiadores lá no nosso Telegram os nossos apoiadores lá no Telegram vão começar a indicar os filmes eu vou fazer uma enquetezinha eles vão votar e vão me escolher vai ser filme de terror porque é o mês de agosto mês do cachorro louco vai ser filme de terror então eles vão votar lá a gente vai escolher o filme terror não é novembro não é outubro sei lá eu me lembrei de minha mãe agora é Samuel é agosto é Halloween é Halloween também é outubro também mas o agosto não é que ela disse que é o dia de cachorro louco minha mãe dizia isso o dia do cachorro louco era o dia 24 de agosto o dia que ela nasceu e o dia do suicídio do presidente aqui do Brasil de Geto de Vargas 24 de agosto quero aproveitar também o final da nossa live pra elogiar aí o cabelo do Edgar aí que ele pintou Itarra Branco pintou de preta aí usou um Vienna Hair escureceu não pintou de preta o Joel o Joel já tá precisando também viu o Joel tá precisando também tá cheio de filme branco tem que pintar o Joel até mais do Rock o Rock do Silvio Santos vou pintar de branco pra deixar todo branco parece ser personagem de anime é o Geralt é o Geralt é aquele jogador de futebol né que é esse bicho todo de branco é ó o da Silvia e Jota tá perguntando quando é que vai ter os filmizão da pornão chanchada ó uma boa inteira quem sabe onde a gente coloca ó imagina aí o Samuel assistindo histórias que nosso babá não contava hein é costinha eu quero assistir um da Emanuele eu quero assistir um da Emanuele negado que eu gostava muito que é uma professora muito especial SBT? é passava no SBT uma professora muito especial passava no SBT esse é o meu favor da Emanuele se for da Emanuele tamo junto não Emanuele era da Bandeirantes antes do Simprevê não tinha os outros da Emanuele do Simprevê mas esse da professora muito especial era no SBT mas era da franquia Emanuele era o spin-off da Emanuele galera aqui tá perguntando vocês fizeram sobre Uncharted não lembro fizemos falamos de todos os jogos inclusive do filme a gente fez na época que o filme foi lançado o filme do Uncharted lá com Tom Holland você procura aí nosso feed aí tanto no podcast como no Youtube bota cabinho do tempo Uncharted que você vai achar a nossa live e o nosso podcast tanto no Spotify como aqui no Youtube a gente falou de todos os games e falando do filme também viu então confere lá que tem tudo lá do Uncharted eu estou com o révo de Samuel o Samuel o herói dos games não fez ainda se quiser me enxer Kib só porque parece contigo né é foda tem também surga tudo e toma os poderes bicho é foda e toma os poderes olha o Archa Faleixandro aqui tá elogiando live de alta qualidade parabéns garotinho valeu demais deixa eu ver o Archa Faleixandro falou aqui cabelo branco temos que citar o Neto é verdade o Neto é o rei dos cabelos brancos também o Marcelo Augusto aqui tá dizendo que eu tô com inveja porque não tem cabelo pra escurecer tem o Cigar meu cabelo aqui ó bichinho aqui ó vixi Maria olha pretão macho aqui tem esse rapaz é o chamado o cara que tá fazendo o que o Flo fez é melhor usar peruquinha tipo usar carinho nunca viu nunca viu esse filme no SBT mas foi no SBT passava o Rogério Projeto tá perguntando o Rogério Projeto tem uma pergunta boa aqui Bruno antes de me encerrar tá perguntando o que é que tu tá esperando do Besouro Azul vou aproveitar e perguntar pra vocês também o Besouro Azul vai estrear agora quinta-feira e aproveitar aproveitando que vai sair um filme da DC agora e o Bruno vai gerar conteúdo dele lá no canal vou perguntar primeiro pro Bruno e aí Bruno o que é que você espera do Besouro Azul pelo trailer tu acha que vai ser um filme bom? não vai ser aquele filme feijão com arroz de origem assim o pessoal tem que assistir o pessoal tá com muita má vontade com a DC esse ano a DC não tá farrendo muito pra ajudar bota uns efeitos especiais de PS1 mas pelo que mas pelo que o pessoal falou o efeito especial do Besouro tá legalzinho então não vão reclamar não aquele filme assim bem baixo orçamento mesmo assim de origem porque assim o Shazam não teve problema com efeito especial e o pessoal procurou outro defeito mas vão lá o Besouro Azul lá o cara do caneta azul fez a propaganda também eu gostei eu gostei muito e o ator é a Bruna Marquezinha nossa brasileirazinha e também tem o ator os caras inventam outra coisa né não, mas eu não gosto da Bruna não ela namorou o Neymar o que é que eu tenho a ver com isso né mas eu gosto que também tem um Xolo Madure Madureinha que é o Miguel lá do Cobra Kai ele é muito carismático torcendo também pro ator porque ele nunca fez um filme grande né ele só fazia Cobra Kai praticamente e vai ser a oportunidade do cara brilhar né o cara se meteu num filme que tá no fogo cruzado mesmo né é um filme que tá encerrando ali o universo do Snyder na verdade o James Gunn não, na verdade o James Gunn confirmou que esse é o primeiro filme do universo do James Gunn não foi não Bruno? já tá valendo ficou no meio mas esse negócio tá muito confuso tá mas botaram assim vamos botar aí vamos botar aí é no colar colou né Bruno colar colou né diz logo que é do universo de James Gunn e vai ter referência ao Chapolin como é que o pessoal brasileiro não vai galera do chat aí se quiser comentar o que é que acha do filme chegou o vídeo eu tô filmando aí eu vou assistir o filme com isso aqui ou seja na verdade saco nada de jogo mas vim aqui dar um moral pro cabine valeu garotinho e amanhã não quinta-feira tamo lá na videoteca do Nando pra falar dos três filmes do Batman a verdade é que se for bom aí vai ser do vai tá no meio universo o James Gunn falando se for bom e dar dinheiro é meu se não for foi do Snyder né então Joel você está você está o Joel padrão o Joel pessimista zero zero bem redondão e tu Edgar o que é que tu acha aí o filme pode ser bom pode ser outro mas eu acho que já nasceu bom já porque foi o que o Joel falou se for bom o James Gunn é meu se for ruim é do Snyder pronto acabou ele está o que eu acho o que eu acho mais intrigante de ter escolhido o Besouro Azul porque o Besouro Azul galera o Bruno sabe o Besouro Azul é terceiro escalão ele nunca teve uma saga ou histórias impíveis ele sempre foi um cara que participa em segundo plano o próprio Ted Korn o Besouro original vai estar no filme mas ele é tipo mexicano o cara não é original não é não não é original não os caras estão dizendo Samuel eu conheci o Besouro Azul o original é da Era de Ouro né Bruno original os caras estão dizendo mas que a Galgador vai continuar mas achei que já tem isso vai não que merda é essa já diz mentira isso aí mas deixa eu falar aqui o negócio o problema também o pessoal me reclama muito mas só tem filme da DC do Baja do Superman como faz um filme de um cara desse ninguém vai assistir aí foram assistir Homem-Formiga Homem-Formiga tem três filmes três filmes de Homem-Formiga mas três lixo aí o pessoal vai botar é Inception também mas Inception também vamos lá é o Besouro eu tô passando pro filme vou assistir ele vou gerar conteúdo lá com o Dropcast com o Matheus e vamos dar uma chance pro filme o Matheus não tá muito empolgado não acho que o Matheus vai vir no Torrentzão nós somos otimistas eu gostei do Shazam 2 gostei eu gostei do Flash é um nótico pra mim 7, 7 mil não é ruim porque hoje o pessoal odeia o Rama não existe mais a média 6, 7 bicho eu sou professor há 23 anos nunca vi nenhum aluno ser reprovado com média 6 nunca vi passa de ano tem uns colégios tem uns colégios militar aí que a média é 7 eu assisti o Adão Negro que aguentei até o fim Shazam 2 eu não consegui eu gostei Shazam 2 eu não me arrependo eu não me arrependo na minha nota 8 pra Shazam 2 ele cumpriu pelo amor de Deus Samuel e The Batman eu gosto não The Batman não gostei não pelo amor de Deus o The Batman como é que é bom e é chato não tem como não não é bom é bom e é chato é bom e é chato mas é chato mas eu vou dizer que é ruim não porque tem que gostar Renato Russo é chato é chato pra caralho mas não é ruim não é ruim negar isso com engenheiros do Havaí é chato pra caralho com essas declarações polêmicas vamos esterrar hoje não fale mal do Hulk brasileiro não quer deixar um jabazinho aí pro final um jabazinho pro final e faça um jabazinho só falar aqui também que se vocês gostarem do Shazam 2 vocês vão gostar desse aí porque botaram a família do Bisor Azul todinha que nem existe vai estar nesse filme e vão inventar tem uma velha com a metralhadora que é a voz dele mas essa é a parte que eu não gostei mas de resto então de novo quem quiser escutar o Setor 2814 principalmente quem vai assistir o Bisor Azul eu já fiz três vídeos do Bisor Azul dois contando sobre o primeiro Bisor Azul da Era de Ouro e um vídeo parte um contando sobre a história do Ted Kort o segundo Bisor Azul pra quem lê os quadrinhos da Liga Engraçada lá do Internacional o pessoal se identifica muito com ele que ele deve estar nesse universo também porque também vai ter a série do Gladiador Dourado que sempre tem essa junção dele com o Gladiador enfim então vão lá escutar um pouquinho o aluno do canal e se gostar deixa a inscrição também pra ajudar estamos quase chegando nos 4 mil estamos quase chegando nos 4 mil quase chegando nos 4 mil e o link de todos os nossos parceiros que estão aqui embaixo incluindo o Joel foi bem negados vamos ficando por aqui e até o próximo Cabin de Gamer valeu falou e até mais e compre o Yuviu viu